Eu começo, vou começar explicando esse estranho título da palestra, Equação Pedagógica Fundamental, Aprender igual a atividade intelectual, mais sentido, mais prazer. Esse aí é o primeiro momento da apresentação, depois vou aprofundar temas de tipo psicológico e, sobretudo, psicanalítico, depois questões sociológicas, porque vamos falar dos alunos, mas em um momento vai chegar a questão, mas os alunos, o aluno, ele pertence a um grupo social, não é tão simples assim, o que fazer disso? E, para terminar, a questão que eu trabalho neste momento, a questão antropológica. Bom, afinal de contas, o que é um ser humano e o que se aprende com as pesquisas recentes, em particular de genética e as pesquisas sobre o cérebro, que possam nos ajudar na nossa reflexão. Por que essa ideia estranha de equação pedagógica, aprender igual a atividade intelectual, mais sentido, mais prazer? Porque estou cansado do debate tradicional, que opõe uma pedagogia tradicional, formado, ruim, com uma pedagogia nova, que seria construtivista, extraordinária. Bom, estou cansado desse debate, acho que tem que ultrapassar esse debate. Bom, vou começar explicando isso. Bom, estou cansado porque já estava cansado na França, bom, piorou no Brasil. Piorou porque, qual é a situação no Brasil? O professor brasileiro tem práticas basicamente tradicionais, como o professor francês. Por que ele tem práticas basicamente tradicionais? Porque a escola impõe práticas tradicionais. Bom, a organização do espaço fragmentado, do tempo segmentado, do saber também segmentado em disciplinas. Bom, e a ênfase permanente sobre avaliação individual dos alunos, tudo isso leva, naturalmente, a uma pedagogia de tipo tradicional. Bom, e o que faz o professor brasileiro? Ele tem práticas basicamente tradicionais, mas ele tenta abrir parênteses construtivistas. Bom, um pouco de pesquisa, um pouco de internet, um pouco de trabalho de grupo. Ele tem, assim, uma pedagogia mista. Bom, e o problema é que quando você fala como professor, se você perguntar, você é tradicional? Ele vai considerar que foi insultado. Tradicional passou a ser um insulto. Bom, o que é esse mundo em que estamos vivendo e trabalhando? Práticas basicamente tradicionais, parênteses construtivistas, um discurso que recusa como insulto a ideia de tradicional. Bom, não podemos avançar assim. Acho que temos que aprofundar. E aprofundando esse tema, eu cheguei à ideia de que o mais importante é atividade intelectual, sentido e prazer, seja qual for a estrutura mais tradicional ou mais aberta em que se trabalha. Vou explicar isso. Primeiro, vou relembrar um pouco o que é essa chamada pedagogia tradicional tão maltratada, geralmente. E porque essa pedagogia que nos formou, eu fui formado pela pedagogia tradicional. E provavelmente a enorme maioria de vocês foi formada pela pedagogia tradicional. Bom, o que é interessante nela é porque ela não funciona mais. Porque ela não funciona mais. Vou tentar de explicar. E o que é pedagogia tradicional? Não é o que se diz. Quando o professor escreve, escreve, escreve no quadro negro, é o aluno que pia, que pia, que pia, é assim que dizem os alunos. Isso não é pedagogia tradicional. Isso é ero pedagogico. Pedagogia tradicional é outra coisa. A base da pedagogia tradicional, já antiga, é o fato de que se considera que a natureza da criança é corrupta. Bom, é a pedagogia tradicional, tem a pedagogia tradicional dos jesuítas, é a pedagogia tradicional dos republicanos. São as mesmas práticas, mas não são os mesmos fundamentos. Bom, os jesuítas consideram que a criança tem a natureza corrupta. Para nós, é estranho, porque a partir do século XX, entramos no século da criança, inocente, pureza, espontânea, etc. Isso é uma ideia nova. Bom, em toda a história humana, a criança foi considerada como um problema. Vocês sabem, é só deixar uma criança sem vigiar cinco minutos, ela vai fazer uma bobagem. Bom, isso é uma prova que tem um problema. natural. Bom, o catolicismo considera que a criança tem uma natureza corrupta ou que é normal, porque ela nasceu de pecado. Porque o pecado original é interpretado, interpretado pela igreja como acto sexual. Criança que nasce do acto sexual, nasce do pecado original, portanto é corrupta. só que é corrupta faz pouco tempo, porque ela acabou de nascer. Bom, e também Jesus veio para dirimir os nossos pecados. Portanto, podemos tirar a criança da corrupção. Como? graças à educação. A educação, na pedagogia tradicional, a educação é fundamentalmente uma luta contra a natureza da criança. Uma luta contra o corpo da criança. Uma luta contra o desejo. Bom, no primeiro ano da educação fundamental, tem que ficar sentado sem se mexer. E passou a ser, também depois, a versão republicana. Kant, o grande filósofo, e o ministro alemão, Immanuel Kant, dizia, se levam as crianças para a escola, não em primeiro lugar, para que elas aprendam conhecimentos, mas para que elas aprendam a ficar sentadas sem se mexer. É a primeira coisa que tem que aprender. É assim que eles descobrem. Às vezes, sentadas de forma redonda. Outras vezes, de uma filéria. Mas tem que ficar sentadas sem se mexer. Porque na escola, se aprende o quê? A disciplina. Não é por acaso que disciplina tem dois sentidos. Disciplina é o fato de ficar bem comportadinho, e disciplina é o nome das matérias que ensinam. Bom, se ensinam disciplinas para disciplinar a criança, para disciplinar o corpo e o desejo da criança. E isso dá uma pedagogia da regra, uma pedagogia da disciplina, que a escola republicana vai herdar. Porque a escola republicana vai mudar a interpretação. Não se trata mais de salvar a alma, mas se trata de construir o cidadão. Bom, e o cidadão da república é do progresso, da razão, do intelecto. Contra o quê? Contra a paixão, contra a emoção, contra o corpo, e contra o desejo. E, afinal de contas, com duas bases ideológicas profundamente diferentes, se leva ao mesmo tipo de pedagogia, chamada de pedagogia tradicional, que é uma pedagogia da regra, que ensina as regras, da regra, da disciplina, mas também da atividade intelectual. O professor tradicional dá numerosas atividades a fazer ao aluno. O que faz o professor tradicional? Ele ensina regras, ele ensina um pouco de conteúdo, e depois muito tempo de exercícios de aplicação. Uma atividade pedagógica. É por isso que é uma pedagogia. Quando não tem atividade do aluno, quando não tem atividade intelectual, não é pedagogia tradicional, é é o pedagógico. Toda pedagogia, até a pedagogia tradicional, tem uma atividade intelectual. Essa pedagogia é interessante, porque ela estrutura o sujeito. O sujeito humano precisa de ser estruturado. É uma luta contra a violência. Uma forma de tentar, de aceitar a frustração. Uma coisa que os brasileiros não sabem fazer. Eu tenho filhos franceses, filhos brasileiros. Posso comparar. Nos pais brasileiros, não sabemos educar nossos filhos à frustração. Enquanto na França, nossos filhos franceses se integram mais rápido, regras interiorizam. Portanto, os jovens franceses são mais rígidos. Os jovens brasileiros são mais abertos. Mas também os jovens franceses aguentam mais a frustração. Os jovens brasileiros não aguentam a frustração. É uma das fontes da violência brasileira. Não tem educação à frustração. A pedagogia tradicional era interessante desse ponto de vista. Mas, não se trata de saber se ela é boa ou não é boa. Ela não funciona mais. Ela funciona cada vez menos. É isso que tem que entender entender porquê. Ela funciona cada vez menos porque a partir da década de 60, no mundo inteiro, tem um momento de legitimação do desejo. De legitimação do desejo. Vou explicar isso. Em particular, a partir de 1968. O movimento de 68 foi profundamente um movimento de legitimação do desejo. Consideramos que o desejo é legítimo. A minha geração inventou uma coisa maravilhosa, mais perigosa, e estranha, que se chama o direito à felicidade. Bom, consideramos que temos o direito à felicidade. Isso é uma coisa nova do ponto de vista cultural. Os meus pais não tinham problema de direito à felicidade. Eles tinham problema de como a família podia sobreviver. Que era um outro problema. Mas nós temos o direito à felicidade. Você sabe como funciona. Bom, eu casei com esse homem. Bom, acho que ele passa a ser chato, esse homem. Tenho cada vez mais dificuldades para aguentá-lo. Bom, aí vou largar dele e tenho o direito à felicidade. Bom, não estou criticando o filho também. Não estou criticando. Estou analisando. Bom, considerando o direito à felicidade. E a criança também. Bom, se ele tem um boné, mas não tem um boné Nike, que está da moda. Bom, não está mais da moda. Os meus filhos me deram. Portanto, não é mais da moda. Bom, mas vou supor. eu quero esse boné porque eu não tenho, porque eu não tenho esse boné na moda que os outros têm. Isso é muito injusto. Portanto, eu vou pegar o boné. Entende? Como funciona? bom, é uma sociedade que valoriza o desejo e valoriza o corpo. Tem que ser jovem, bonito, bronzeado, em forma, com pilates, com monte de coisas. Bom, uma sociedade que valoriza a juventude. Nossa sociedade não gosta dos jovens, mas ela valoriza a juventude, que não é a mesma coisa. bom, e essa é uma das dificuldades da nossa sociedade, que valoriza a juventude, mas que não gosta dos jovens. São os jovens que têm os principais problemas de desemprego, de violência, de droga, etc. Bom, uma sociedade que valoriza o desejo, o corpo e a juventude, não pode mais ter uma pedagogia tradicional. Porque a pedagogia tradicional é uma pedagogia contra o desejo. Bom, isso não é uma questão de moral. Bom, um debate atual na sociedade brasileira, tem um grupo de pessoas que querem voltar para valores antigos. Bom, em particular religiosos. Bom, porque sentem a falta de valor. Mas isso não é uma solução, voltar para valores antigos. porque a mudança é estrutural. Uma sociedade que visa o desenvolvimento precisa do consumo. Uma sociedade que precisa do consumo não pode dar uma educação contra o desejo. Isso não pode funcionar. Bom, uma pedagogia anti-desejo não pode funcionar numa sociedade que precisa do desenvolvimento econômico. É uma dificuldade que temos. mas essas práticas continuam dominantes. E aí, fazer o quê? pedagogia nova consultivista, que é uma forma da pedagogia nova, a pedagogia nova valoriza a natureza. Criança espontânea, original, criativa, pura, etc., 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 etc. E, no plano da forma consultivista, ela considera que tem que começar por um problema, por um questionamento, por um projeto a ser construído e, para resolver o problema, encontrar a solução da questão, construir um projeto que vai ser necessário adquirir conhecimento. Bom, é por isso que ela se chama consultivista. Bom, mas tem dificuldade, tem pelo menos dois tipos de dificuldade. Não se pode aprender tudo assim. Não se pode aprender tudo assim. Bom, como vou fazer quando se trata de explicar que a Terra que gira em volta do Sol consultivista, bom, posso fazer uma pequena experiência com lâmpadas, etc., mas isso não funciona muito bem. Bom, e, às vezes, o esquema é mais claro que o objeto. Eu lembro quando colocaram um coração de bezerra na mesa quando estava era repugnante e não dava para entender nada. É muito mais fácil de entender como esquema azul e vermelho. Bom, e como vou explicar de forma consultivista que o homem e o macaco o homem não descende do macaco, uma forma errada de dizer o homem e o macaco tem um antepassado comum. Vou fazer isso como vou fazer o macaco para... Bom, tem coisas que tem que ensinar que não se pode ensinar de forma consultivista. E, sobretudo, as estruturas escolares não permitem hoje, em dia do Brasil, de ensinar de forma consultivista. Quando tem 40 alunos na sala, nem dá para organizar trabalho de grupo. Bom, não dá, não dá. Portanto, temos que parar de ensinar uma pedagogia que sabemos que não é possível ou que ela funcione. Que ela funcione. Bom, isso desenvolve as estratégias de sobrevivência dos professores. Bom, a sociologia sabe e mostrou que o primeiro objetivo de um professor não é formar os alunos. O primeiro objetivo de um professor é sobreviver. Você sabe quando vocês entram na primeira vez numa sala da aula, a sua preocupação maior não é meu Deus, meus alunos vão aprender muitas coisas? Não é isso que você pode dizer? Meu Deus, espero que não vão me bagunçar. não é isso? Sobreviver profissionalmente, psicologicamente, em alguns lugares do Brasil, fisicamente. Bom, se puder, formar os alunos. Bom, e quanto mais difíceis as condições de trabalho, mais as estratégias de sobrevivência vão predominar. Bom, seja autoritarismo, seja a tentativa de fazer amiguinho com os alunos. Bom, eu digo, vocês não aprenderam nada, mas vocês não vão me perturbar, vocês me deixam trabalhar como primeira fila, filera. Falar mal da diretora é muito eficaz também. Tudo que não funciona é por causa da diretora. Bom, a diretora fala mal do secretário, de educação, que fala mal do ministro, que não sei o que ele faz como Deus, mas ele tem que resolver. E isso significa que os professores não resistem às mudanças, ao contrário do que se diz. Os professores recuperam a medida nova para que ela seja compatível como as estratégias de sobrevivência. E ao fazer isso, muitas vezes, eles esvaziam a coisa nova do poder de mudança. portanto, para ir além de tudo isso. E esse é o meu problema. Para ir além de tudo isso. O que vale? Eu tento de partir da base. Para aprender, tem que fazer o que? Ou dizer evidências que precisamos rencontrar. Para aprender, tem que estudar. Tem que partir disso. Para aprender, tem que estudar. Tem que entrar numa actividade intelectual. Filho de rico, ele também vai ter que estudar. Filho de rico que não estuda, fracassa. Filho de pobre, vai ter que estudar. E se ele estudar, ele vai ter sucesso. Portanto, estamos entrando numa outra forma de levantar a questão da educação, inclusive a questão social da educação. Ninguém fracassa, por quê? é pobre. Fracassa, por que não estuda? Só que de imediato tem um problema, por que ele não estuda? Por que os pobres estudam menos? A resposta não é a culpa deles, não é moral. Vai ter que refletir sobre a sua relação com a escola, sobre a sua relação com o saber, sobre o sentido, etc. Actividade intelectual, sentido, prazer. Actividade intelectual, vou desenvolver. só aprende quem entra numa atividade intelectual. Você sabe a experiência metafísica que os professores têm, os pais. Professor, eu explico uma coisa pros alunos, não entende. Ou reexplico, não entende. Reexplico, não entende. gostaria de poder entrar na cabeça deles pra fazer o trabalho que seria mais rápido. Só que é uma experiência metafísica que outro tem uma razão como eu. Por que ele não entende? Eu não entendo por que ele não entende? É um ser razoável. Mas, ao mesmo tempo, existe a singularidade de cada um de nós. Não posso fazer o trabalho intelectual em vez dele. Isso significa que, continuando, a escola é um lugar que existe para o aluno aprender. Na verdade, é um pouco mais complicado disso, porque também para uma geração ensinar um patrimônio que ela recebeu das outras gerações. Só que o ensino só funciona quando o aluno aprende. O acto fundamental de uma sala de aula não é o professor ensinar. O acto fundamental de uma sala de aula é o aluno aprender. Isso significa que não posso dizer de uma boa aula mas não me entenderam nada. Se não me entenderam nada, não dei uma boa aula. Eu fiz uma boa palestra para as paredes, mas não dei uma boa aula. O que não estou dizendo que o professor não deve ensinar. O que estou dizendo é o que legitima o ensino do professor é o fato de que o aluno aprende. Só aprende quem faz uso de si mesmo. Aprender é fazer uso de si mesmo para aprender. Portanto, só aprende quem entra numa mobilização intelectual. e o trabalho muito difícil do professor é que o professor tem que fazer uma coisa para que o aluno faça o mais importante que é aprender. O professor não produz diretamente o resultado do seu trabalho. Ele produz o resultado do seu trabalho através da atividade do aluno. Essa é a base. Faz parte do sofrimento universal do professor. O professor se sente em particular no o professor do ensino fundamental um que é menos protegido. O professor do ensino fundamental dois do ensino médio o técnico é protegido por sua disciplina. O professor do ensino fundamental um não é professor de disciplina é professor de aluno. Ele não é protegido. Ele tem esse sofrimento universal que ele se sente culpado. Às vezes se culpa ele. Quando o aluno não aprende se sente culpado. O que faz o professor? Ele pressiona, ele pressiona, ele pressiona, pressiona pelo bem do aluno. Às vezes ultrapassa os limites legítimos de uma pressão porque o aluno fracassado permanece um ser humano que toma dignidade a ser respeitado. portanto se eu aprendi que toma atividade intelectual vou ter que verificar concretamente quando o trabalho seja qual for a situação mais tradicional ou mais aberta se tem uma atividade intelectual. A aula expositiva eu aprendi muitas coisas escutando alguém falar senão não estaria fazendo o que estou fazendo mas também eu perdi muitas horas da minha vida escutando alguém falar coisas chatas isso me interessa portanto o problema não é a forma da aula o problema vai ser o conteúdo da aula o conteúdo tem ou não tem quando estou falando com vocês vocês estão ou não tem atividade intelectual se vocês não tem atividade intelectual é melhor sair vocês sabem e sempre olhe todos os lados do auditório são ocupados no meio tem menos gente porque eu faço a mesma coisa vou me sentar do lado porque se for chato é mais discreto para sair não assim todo mundo faz assim todo mundo faz assim agora trabalho de grupo aparentemente trabalho de grupo é uma estrutura melhor para atividade intelectual mas nem sempre trabalho de grupo não garante atividade intelectual quantas vezes houve um grupo em que tem um que pensa um segundo que anota os outros que vivem sua vida pouca pouca relacionada bom e portanto não é a forma exterior que me interessa é o que está acontecendo eles estão ou não têm uma atividade intelectual bom e não o trabalho em casa não é só problema trabalho de casa é um problema porque se não tivesse trabalho de casa os alunos iriam aprender poucas coisas eles aprendem muito em casa e por isso que o professor continua dando o trabalho de casa só que o aluno aprende no momento em que o professor não está lá perto dele esse é um problema e o professor que o profissional para ensinar se o aluno tem que aprender fora da escola ele aprende quando o professor não pode ajudar não digo que não tem que dar coisas para fazer em casa mas não para aprender em casa é para treinar coisas que já se sabe fazer é para ler um texto etc mas quando se trata de aprender tem que aprender na sala de aula porque é lá que o professor pode ajudar são problemas concretos como me dizia simples é o aluno que aprende é ele que aprende agora depois de dizer isso eu pesquisei para ver se o aluno sabe que é ele que aprende a resposta é clara seja na França seja no Brasil absolutamente não absolutamente não o aluno considera que quem é ativo na o aluno a mais de 90% dos saludos consideram que quem é ativo na sala é o professor não é aluno e por isso que a principal qualidade do professor disse o aluno depois de manter a ordem se ele não é capaz de manter a ordem nem deve entrar na sala bom mas depois a principal qualidade do professor ele explica reexplica sem ficar nervoso e com outras palavras é isso que um bom professor é alguém que explica reexplica sem ficar nervoso porque no início do ano ela disse se vocês não entenderam é só perguntar perguntem nunca mais sem ficar nervoso e com outras palavras porque professor gravador que repete a mesma coisa de novo não entende nada bom porque a principal qualidade do professor do ponto de vista do aluno porque o aluno aprende quando o professor explica bem é isso que eles consideram não consideram a atividade intelectual deles a versão francesa que chamou a minha atenção para aprofundar eu não tinha aluno adolescente não tinha problema na escola professor fala cabeça grava outro esse professor é muito bom quando ele fala as suas palavras entram diretamente na minha cabeça o ideal pedagógico epistemológico dos alunos professor explica bem aluno sabe portanto consequência se o aluno tira uma nota ruim a culpa de quem eles explica é injusto é injusto eu pergunto no Brasil por que é injusto porque escutei a professora para o aluno colocar um pouco de pesquisa qualitativa sobre o que significa porque a professora escutou a professora é assim que isso funciona portanto não são prontos para uma pedagogia ativa não digo que não se deve que não se deve fazer só aprende só aprende a sociedade intelectual porque essa escola que eles vivem eles gostam da escola eles gostam de saber se fosse possível saber de forma mágica gostariam o problema o problema que eles têm é que tem que aprender tem que aprender tem que aprender coisas que muitas vezes não fazem sentido para eles não se aprende uma coisa que não tem nenhum sentido o problema com o sentido é mais ou menos próximo da atividade se eu tenho que resolver um problema de matemática que eu preciso na minha vida aprender a resolver esse problema faz sentido se eu tenho que aprender a matemática para passar para outro ano já faz um pouco menos sentido e se eu tenho que aprender a matemática para ter uma boa vida daqui a 20 anos imagine imagine e portanto quanto mais quanto maior a distância entre a atividade e o sentido da atividade é mais difícil vai ser o trabalho pedagógico tem que tentar de entender e de resolver essa questão do sentido e portanto pesquisei até duas semanas atrás com a minha filha de 12 anos não sei se duas semanas não pouco mais no final ela está no início do sétimo ano no final do sexto ano história a décadência do império romano ela não tem entusiasmo inicial para estudar a décadência do império romano como 12 anos mas tinha na prova e ajudou ela e ela disse papai vai ser rápido porque eu preciso só de um ponto era a última prova ela tinha ganhado pontos antes precisou de um ponto disse sim é interessante a décadência do império romano fiz esforço eu digo tem que estudar para compreender a vida fiz um esforço disse por que história tem que estudar o passado para entender o presente e preparar o futuro fiz um esforço ela me disse não eu sou preciso de um ponto filha de professor universitario especialista da relação como saber todos nós temos que enfrentar essas dificuldades pesquisei pesquisei na França pesquisei aqui tem pelo menos cinco tipos de relação como saber não vou dizer cinco tipos de estudante porque às vezes o mesmo tem várias relações primeiro ainda existem alunos que gostam de estudar e de aprender ainda existem não são numerosos mas ainda existem e são eles que fazem com que ainda tem professores que gostam de ensinar porque ainda tem alunos que gostam de aprender e eu digo de forma cruel esses alunos nenhum método pedagógico pode impedir esses alunos de aprender segundo tipo mas como eles não temos problema segundo tipo os alunos em particular os alunos de meios populares que estudam muito 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 que muitas vezes são muito bons alunos para mudar a vida para mudar a vida porque quando você é pobre não tem muitas formas de mudar a vida tem tráfico de droga tem fotodol um canção vai ser difícil e tem escola estudam 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 para mudar a vida voluntarismo forte etc ligado a um projeto de mudar a vida tem o terceiro que é o mais numeroso três quartos pelo menos dos estudantes que estudam para passar de ano eles estudam para passar de ano e também estudam para passar de ano e vocês também mas que estudam apenas para passar de ano que estudam apenas para passar de ano que nunca encontraram o prazer e o sentido de aprender eu gostava de matemática gostava de francês gostava de história odiava odiava ciências naturais odiava química odiava não é minha culpa naturais era primeiro da turma para mudar de vida entende bom enquanto em francês matemática minha história era também para mudar de vida me dava prazer me dava sentido o que me deixa cada vez mais preocupado e que tem cada vez mais jovens que não encontram o prazer ou sentido de aprender numa sociedade que se diz sociedade do conhecimento numa sociedade que se diz sociedade do saber nós adultos funcionamos nessa lógica quando um jornalista quando um político fala da escola ele fala do emprego automaticamente vai falar do emprego e o que colocamos nas faixas das casas e dos prédios parabéns o fulano a fulana conseguiu entrar na medicina etc etc parabénizamos pelo acesso à estrutura nunca vi parabéns a fulana conseguiu resolver a equação segundo grau nunca vi isso não são idiotas os jovens eles entendem o que esperamos deles esperamos deles que eles passam de ano fundamentalmente só que o professor ele tem alunos que estão aqui para passar de ano ele considera que ele tem que aprender coisas para esses alunos bom e vai ter que negociar vai ter que negociar quatro tipos de relação como saber pior tem aqueles que nem estudam mais para passar de ano quando o aluno ainda estuda para passar de ano eu professor ainda posso trabalhar quando o aluno nem abre a mochila bom nem estuda mais para passar de ano professor não sabe mais como fazer bom quando o aluno nem quer fazer de conta de estudar o aluno começa o professor começa a fazer de conta de ensinar é assim que funciona em alguns lugares tem também quinto tem os alunos que nunca entenderam de que se trata na escola bom vocês falam de evasão até na abertura falaram de evasão bom nós na França falamos abandono não é muito melhor mas evasão é uma palavra terrível evasão é uma palavra terrível será que a escola é uma cadeia evasão abandono não é muito melhor tem alguns que param de ir à escola oito anos oito anos novo ano sobretudo param de ir à escola porque encontraram trabalho porque ficam grávidas etc nesse caso é do tipo abandono mas a maioria para de ir à escola porque não não aguenta mais ir à escola tem jovens que nunca entraram nas lógicas simbólicas da escola foram presentes fisicamente matriculados administram nunca entenderam de que se trata na escola nunca entenderam que é uma escola nunca entraram nas lógicas da escola problema é um problema interessante de problemática para quem faz pesquisa problema não é entender porque eles saem é entender porque eles nunca conseguiram entrar eles saem no momento porque nunca conseguiram entrar bom tudo isso faz que o sentido muda e na educação preparando ontem me perguntei e na educação profissional e técnica tem sentido é mais fácil de dar sentido ao que se estuda ou não não sei podemos falar disso depois tem tem eu critico muito a ideia de utilidade mais uma coisa que tem que dizer a escola não ensina muitas coisas úteis bom a escola ensina algumas coisas úteis mas muitas coisas que ela ensina não são de forma nenhuma úteis mas são importantes e acho que tem que fazer essa diferença por exemplo a gramática não serve para nada bom a gramática não serve absolutamente para nada bom na França eles dizem ajuda para a ortografia mas já vi já vi na França alunos escrevendo a regra de gramática cometendo o erro ortográfico que supostamente a regra vai evitar bom a gramática não serve para nada mas não digo que não se deve ensinar porque ela trata da linguagem a linguagem é um fenômeno tipicamente humano só o homem fala portanto uma disciplina que trabalha a língua é importantíssima mas por que é importante? provavelmente não é para aprender a diferença entre complemento de nome e adjunto nominal que não faz nenhum sentido para a maioria dos jovens matemática matemática é útil é a sorte dos professores de matemática que a gente acha que matemática é útil mas na verdade depois do sexto ano porcentuais etc vocês já resolveram muitas equações do segundo grau na sua vida? passamos quanto tempo sobre isso? passamos quanto tempo? portanto coisas que podem ser úteis tecnicamente etc que se poderia aprender rapidamente quando se tem 20 anos em vez de passar horas 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 fazendo de conta de aprender isso quando se tem 12 anos agora eu desisti de mentir aos jovens quando eles perguntam serve para que? respondo para nada sorpresa porque eles espero uma mentira e indignação se não serve para nada por que se ensina? parei parei futebol serve para que? para nada dançar serve para que? para nada música serve para que? para nada para nada namorar serve para que? para ter problemas entende? serve para que? tem que parar com essa ideia que tudo deve servir as coisas mais importantes na nossa vida não servem elas têm um outro sentido portanto história não serve para nada mas é o gosto é o gosto e você pode gostar entende? o problema é o problema do desejo o problema de gostar o problema de encontrar uma forma de prazer de estudar isso às vezes serve às vezes serve mas não vou dizer que serve quando não serve então na técnica você está aparentemente com uma vantagem por que? propuse produtos serviços que se pode fazer para que serve nós temos limites temos limites temos limites porque já não estamos mais no século XIX hoje não é mais objeto fabricado não se fabricam os objetos para que eles servem hoje em dia se fabricam os objetos para vender os serviços e por isso que quem domina agora a empresa não é mais o engenheiro como o século XIX e o gestor e a questão o que é importante já toma dimensão comercial e vai se ter cada vez mais como jovem uma dimensão ecológica na semana passada um milhão de jovens europeus deixaram na sexta-feira de ir à escola para fazer um protesto sobre a questão do clima um milhão não é nada ainda não chegou no Brasil mas vai chegar e os professores da área profissional e da área técnica vão ter que levar isso em consideração não vai mais ser serve para que mas vai ser vale ou não vale esse serviço vale ou não vale esse produto os jovens vão perguntar cada vez mais no universo em que tem o valor ecológico que é um valor fundamental e não se trata mais de produzir e portanto o que é importante acho que é uma questão que está entrando e que vai se desenvolver também na área do mundo técnico sobre o sentido agora eu continuo entrando mais na entrando mais na no aspecto psicológico sobre o sentido o sentido do que se aprende não tem só conclusão sobre esse ponto quando se ensina ou até quando se faz o que estou fazendo agora tem que pensar eles têm atividade intelectual ou não se não tem não estão se formando mas tem que pensar também qual o sentido do que estou fazendo com eles nesse momento se não tem sentido não vai ter atividade intelectual são dois fatores sentido e atividade a controlar pedagogicamente mas mais prazer uma forma específica de prazer não se aprende sem fazer esforço tem que dizer as coisas claramente não se aprende sem fazer esforço porque aprender é cansativo aprender é cansativo porque eu vou sofrer esse cansaço porque vou sofrer esse cansaço vale a pena ou não vale a pena vale a pena se tem produção de uma forma de prazer esforço e prazer não são contraditórios quem faz esporte sabe que o prazer pode ser um efeito do esforço ou que o inferno é ter que fazer esforço para uma coisa que não tem nenhum sentido bom e isso é a situação de muitos alunos nesse momento tem que fazer esforço para uma coisa que não tem sentido portanto temos que produzir atividade intelectual de sentido e se tem atividade intelectual de sentido vai ter uma forma específica de prazer que permite continuar a atividade o que me 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 remete a a o lado psicológico e psicanalítico bom o sentido o sentido não apenas intelectual o sentido é o sentido de mim mesmo fazendo isso ou a questão identitária quem eu sou eu que estou estudando isso quem eu sou eu que sou capaz de estudar isso quem eu sou eu chefe do gang estudando a poesia socorrisas de mulheres eu encontrei isso e encontrei isso como filhos emigrantes na França recusa algumas disciplinas que não correspondem à representação que se tem de si mesmo à identidade encontrei isso também quando durante quatro anos na Federal de Sergipe eu cuidei de construir a pesquisa nos departamentos de dança e teatro teve que entrar no mundo de dança e teatro ensinar até metodologia de dança como colega sentado sentado é a questão do sentido é a questão do sentido eu homem posso dançar posso dançar o que? meninos nos bairros populares a dançar é de mulheres não vou dançar mas se vocês introduzirem hip hop com os assassins pode porque lá é de menino entende eu sou bom sou bom em matemática eu sou genial eu sou genial sou bom em matemática ah não eu sou uma literária eu sou da sensibilidade entende é uma coisa que vocês podem fazer que já foi feita desenhar vários tipos de fotografia vários tipos de profissão e perguntar aos alunos uma pequena pesquisa vocês acham que ele é professor de que? a professora que chega como um coque assim ela é professora de matemática matemática a professora que chega assim éducation física talvez talvez literatura a professora que chega olhando dentro dela e professora e professora de filosofia vocês podem verificar vocês podem verificar como alunos numa pequena pesquisa tem uma representação até do corpo da professora em particular da professora mas também também funciona como professora que corresponde a disciplinas quem está afim de ser assim? ah eu não sou de matemática entende que funciona a relação como saber é também uma relação identitária como saber quem eu sou eu que sou capaz de estudar isso quem eu sou eu que estou estudando isso eu quero estar eu quero ser como esse professor um dos melhores exemplos que eu encontrei numa tese de doutorado que é dirigida na ensinagem da plata na Argentina sobre a relação como saber de adultos que a relação com a matemática de adultos que se alfabetizam bom e o trabalho que era técnico didático bom tinha também uma dimensão identitária muito interessante bom o caso mais interessante era da mulher 50 anos bom que sabia matemática porque eles não aprenderam matemática mas no decorrer da vida eles aprendem trucos para sobreviver para conseguir moeda troco etc bom só que ela se tornou tesourera do paroquio bom era dinheiro de Deus ela cuidava do dinheiro de Deus portanto ela precisava da verdadeira matemática bom ela começou a estudar a verdadeira matemática a matemática da escola porque dinheiro de Deus uma coisa sagrada bom e que precisa da verdadeira matemática e tinha vários exemplos assim da relação com a disciplina ligada ligada a uma história bom homem 50 anos que chefe de uma pequena empresa bom não alfabetizado sempre resolveu o problema matemática com as milhares bom secretária amante sobretudo amante bom namoradas etc só que ele está envelhecendo bom é cada vez mais difícil de encontrar alguém para cuidar para cuidar da sua matemática e portanto o que ele faz ele vai estudar matemática entende é uma relação identitária não se deve esquecer em particular no mundo técnico e profissional quem sou eu que sou aluno do mundo profissional e técnico será que eu tenho menos valor do que os outros quem eu sou no mundo industrial quem eu sou se se trata de restaurante de hotel não é a mesma coisa do trabalho de ferro de madeira quem eu sou mas a questão de mulheres e de homens sobre as matérias técnicas é uma questão identitária também a questão do a questão do prazer leva a questão do desejo são coisas que vocês conhecem que se abordam através pelo menos de dois palavras interessante e gostar quando vocês dizem ah essa hora é interessante ou essa professora é interessante isso significa o que exatamente significa o que ou quando vocês dizem ah esse aluno fracassa matemática porque não gosta da matemática tem problemas são problemas vou começar pelo não gosta de matemática ninguém nasce gostando ou não gostando de matemática foi feita uma pesquisa por minha esposa que foi publicada na corteis sobre a relação com a matemática que mostra que no primeiro ano do ensino fundamental um mais de 80% dos alunos dizem que gostam da matemática no quinto ano menos de 50% portanto aprenderam em cinco anos a não gostar de matemática mas quando o professor do sexto ano recebe vai dizer ah tem alunos que não gostam de matemática é verdade só que gostar de matemática ou não gostar de matemática ou de outra matéria uma coisa que se constrói não uma coisa de nascimento se aprende na escola a gostar ou a não gostar gostar e não gostar não é uma resposta é uma pergunta bom não posso dizer fracassam porque não gostam não é uma resposta não gostam porque eles não gostam bom e o que fazer para que eles possam gostar entende o que eu estou dizendo interessante pesquisei sobre isso bastante na França no Brasil eu pergunto falando com os alunos ah essa professora é interessante por que você acha que ele é interessante porque eu gosto muito do que faz na sala de aula por que você gosta do que ela faz porque ela é muito interessante funciona assim vocês podem refletir vocês já usaram essa palavra interessante mas para dizer o que exatamente significa o que que você gosta mas você gosta por que porque é interessante é uma questão fundamental misteriosa prática e teórica bom de um conteúdo intelectual que pode produzir um desejo profundo bom uma questão psicanalítica o conteúdo intelectual que produz um desejo profundo mas por que como um conteúdo intelectual pode produzir um desejo profundo como isso é possível bom e portanto tem que tem que ir para ver no lado da psicanálise bom a psicanálise nunca é fácil ainda menos fácil quando se trata de Lacan psicanálise contemporânea mas eu vou dar um princípio para vocês e vou explicar de forma simples a forma teórica e eu explico não é primeiro não existe um desejo um desejo de saber vamos desejar de novo mas por de forma masculina Senhoras, esse homem que vocês estão apaixonados por ele porque vocês acham que ele é extraordinário não é assim que funciona não é porque ele é extraordinário que você é apaixonado é porque você precisa de ser apaixonado que você acha que ele é extraordinário Entende? Não é objeto que produz o desejo é o desejo que está procurando um objeto bom, nascemos incompleto bom, na ideia de Lacan e de Outros nascemos incompleto nos falta uma coisa nos falta uma coisa vocês nunca vão ser mesmo completamente felizes porque depois de ser completamente feliz passa a ser chato de ser completamente feliz bom, lá onde não tem mais problemas vocês vão inventar problemas bom, porque é a estrutura do sujeito humano ele tem uma falta, uma falha diz a psicanálise bom, e para isso ele precisa de uma coisa para se completar mas nunca vai se completar porque é um sujeito humano portanto precisa de cada vez mais o desejo é cada vez mais bom, me apaixonei por esse homem estava muito apaixonado um pouco menos, um pouco menos, um pouco menos, um pouco menos bom, e a partir de lá seja se transforma em amor que não é a mesma coisa exatamente do que paixão e que pode enfrentar o tempo bom, seja se vai procurar uma outra paixão bom, e depois outra paixão bom, a paixão é sempre mais outros desejam dinheiro sempre mais dinheiro os chefes de Facebook e da Amazon eles poderiam gastar 3 milhões de reais a cada dia bom, até o dia da morte mas eles continuam trabalhando, trabalhando porque na verdade eles precisam mais, 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 mais mais dinheiro ou mais poder mais poder sempre, sempre mais poder é assim que funcionamos e tem gente, e tem gente que vai construir o saber como objeto de desejo bom, o saber tem uma história do objeto de desejo e nessa história de objeto de desejo o saber pode passar a ser um objeto de desejo ele se construiu um exemplo um exemplo de ser adolescente francês que odiava a matemática tem muitos exemplos de matemática não é por acaso ele odiava a matemática só que ele se apaixona por uma moça bom ele quer a moça não quer a matemática quer a moça mas pra viver com uma moça precisa de dinheiro pra ter dinheiro precisa de trabalho pra trabalho precisa de diploma e pra diploma precisa de matemática uma história trágica uma história trágica só que na entrevista ele nos explica rindo está acontecendo uma coisa estranha eu começo a gostar de matemática bom não sei se ele gostou muito do tempo da moça pelo menos se ele não perdeu seu tempo porque ele aprendeu a gostar de matemática você pode pensar ele estudou por causa da moça mas começou a entender começou a tirar notas boas etc e começou e começou a gostar da própria matemática bom a matemática entrou na rede de desejo dele bom e isso que temos que fazer também na escola como construir o saber como objeto de desejo bom através de que através de que bom e nisso a escola tem tem um não impotente ela pode trabalhar sobre isso como o saber pode se tornar objeto de desejo algumas para não falar tempo demais algumas tem que parar antes das 11h30 isso tem café me disseram e depois tem debate isso algumas alguns pontos sobre a questão social até agora eu falei do aluno como se existisse o aluno mas na verdade sabemos que tem alunos de de várias de vários meios sociais de várias classes sociais bom é um pouco artificial de falar pedagogia sem fazer diferença entre a escola pública do bairro e a escola tem coisas que são comuns mas não se pode ignorar esse problema só que lá também estou saindo do discurso já completamente construído por um lado não tem nenhuma dúvida que existe uma profunda desigualdade social frente à escola bom e isso nunca devemos esquecer senão entramos num mundo da ilusão e de um papo pedagógico sem relação à realidade mas por outro lado existe o que a sociologia chama de êxito paradoxal de fracasso paradoxal e comecei com isso e assim que cheguei à ideia de relação como saber apesar de tudo apesar de tudo tem alguns filhos e filhas de meios populares que conseguem ter sucesso na escola tem provavelmente aqui e outros provavelmente aqui bom em Sergipe nesse ano um filho pai analfabeto mãe analfabeta ele entrou em medicina bom é uma uma minoria isso não não significa que não exista uma desigualdade social porque tem proporcionalmente poucos mas existe eu eu estudei fiz um estudo completo do vestibular da universidade federal de Sergipe em 2006 entre 2014 candidatos aprovados tinha uns 50 que eram filhos de pai e mãe analfabetos bom não é muito mas eles existem são histórias fora da norma bom tem desigualdade social mas não tem determinismo social bom não é porque são eu volto ao que eu dizia no início não é porque são filhos de pobres que eles são mandados embora da escola eles são mandados embora da escola porque não estudam mas não estudam porque são filhos de pobres mas não automático entende o que eu digo isso é importantíssimo para nós professores porque se fosse automaticamente o resultado social o professor não pode fazer nada se é um resultado social através da relação com a escola com o saber o professor não vai fazer milagre mas não é impotente ele tem uma importância na história dos indivíduos através das suas práticas estudando isso cheguei a de imediato uma chave de interpretação para não ficar tempo demais sobre esse ponto a diferença entre posição social objetiva e posição social subjectiva a posição social objetiva é a posição social que o sociólogo vai definir a partir da renda dos pais etc a posição social objetiva é a posição social que ocupa na minha cabeça é escutam porque vou dizer uma frase importante o que eu faço como o que a sociedade fez comigo o que eu faço como o que a sociedade fez comigo o melhor exemplo que eu conheço é do Lula do presidente Lula sete anos guaranões pobre vai para São Paulo como monte de irmãos nem vai de ônibus porque o pai já está como amante em São Paulo não tem dinheiro e a posição social objetiva é um desastre desastre não se pose apostar muito no futuro desse pequeno menino só que ele chega em São Paulo vai fazer o que? o que ele vai fazer como a sociedade fez como ele vai ser qual tipo de pobre qual tipo de menino pobre ele pode entrar no tráfico de droga ele pode se tornar especialista de capoeira e de cultura nordestina ou ele pode se formar porque Lula é formado Lula é formado tornou mecânico tem uma formação gostaria de ver os jornalistas de Veja fazendo esse tipo de trabalho formação não é apenas formação supérieure Lula é formado ele se forma ele entra no sindicalismo ele entra na atividade política ele passa a ser presidente da república e a fazer coisas importantes enquanto presidente da república essa é a sua posição social subjetiva e o que faz com que eu vou estudar ou não vou estudar é a minha posição social subjetiva a posição social objetiva vai ajudar mais ou menos porque a posição social objetiva vai me dar dinheiro para comprar livros internet etc ela é importante também mas o que faz com que eu vou estudar vou querer estudar ou não é a minha posição social subjetiva o que eu faço na minha cabeça como o que a sociedade fez comigo e a escola é muito importante desse ponto de vista porque a escola é um lugar em que se pode construir ou mudar projetos de vida sonhos o encontro com um professor que muda às vezes a vida pelo melhor ou pelo pior a escola é um lugar de construção de sonhos de projetos de futuro e portanto a escola é muito importante na construção de si mesmo na sua posição social subjetiva de interpretação da sua posição social objetiva por fim por fim eu deveria passar muito mais tempo sobre aspecto sociológico aspecto antropológico mas já falei bastante tempo por fim a questão antropológica a partir do que eu acabei de dizer tem que entender que o aluno ao mesmo tempo é um ser psíquico singular é um ser social e cultural como pensar as duas coisas ao mesmo tempo ao mesmo tempo a resposta estou procurando do lado da antropologia o que é um ser humano o que é um ser humano como a vou resumir também a dupla resposta não nascemos humanos nascemos com a possibilidade de nos tornar humanos por que eu dizer isso já pesquisadores loucos mas são os mais interessantes os pesquisadores loucos psicólogos psicólogos um casal um dia teve a ideia de que ela estava grávida e eles estudavam os macacos bom quando o filho vai nascer vamos pegar também um filho de macaco que nasceu e dar exatamente a mesma educação ao nosso filho e ao filho adoptado macaco e ver o que vai acontecer é uma boa ideia o que vai acontecer nos dois primeiros anos o filho macaco era muito melhor do que o filho humano porque do ponto de vista da inteligência prática era muito melhor só que depois de dois anos o filho macaco não falou ele pode aprender o macaco pode aprender 100 ou 150 sinais ele pode aprender mas sinais é para dizer que ele quer comer ou para dizer coisas assim nunca para descrever o mundo bom e o filho humano falou bom e vocês podem fazer o que quiserem o macaco não vai falar não vai falar porque não tem possibilidade do larynx falar e também não vai falar porque do ponto de vista cerebral pode trocar alguns sinais bom mas não vai entrar num universo simbólico bom portanto nascemos com a possibilidade humana de falar só que criança abandonada na floresta criança salvagem como se diz e que se reencontra depois com 5 ou 6 anos que acontece ainda hoje na Índia ele não anda com as duas pernas ele não fala criança que não se desenvolve no mundo humano não fala portanto temos a possibilidade de falar mas não vamos falar se não crescemos no mundo humano entende é a educação que vai nos humanizar é a educação não vai humanizar o que me pense na verdade ela vai humanizar um pouquinho bom o que me pense que vai crescer como seres humanos até um papagaio um pouco humanizado mas não dizem para o ibama porque vão ter problemas bom até o cachorro um pouco humanizado o seu cachorro um pouco humanizado ele troca um mínimo de sinais como você como emoção mas são um pouco não vai muito longe não vai muito longe o que humaniza o que humaniza é a educação bom tem que entender que a educação é um processo de humanização só que existe ser humano só numa forma social e portanto humanização é socialização entrada numa cultura não tem ser humano que não pertence a uma cultura determinada então educação é humanização ela é socialização ela é singularização não tem dois seres humanos iguais a mim até se tivesse um gênio até homozigota bom ele seria diferente de mim portanto a educação é humanização socialização singularização bom isso significa que quando nasce um ser humano ele ele se inscreve em três histórias uma história longe da espécie humana quando nasce um ser humano tem um novo elo geracional que vai permitir continuar a história da espécie humana mas nasce também um pequeno brasileiro bom é um pequeno santo que vai continuar a história do Brasil a história de uma família e nasce uma criança que que vai viver 80 anos talvez que tem uma história singular e só a sua história singular e o que vai ligar os três aspectos humano social e singular é a educação bom esse trabalho que estamos fazendo esse trabalho que estamos fazendo bom de ligar pela educação de ligar o fato de que somos humanos de que somos sociais pertençamos a uma cultura e que somos singulares bom e isso significa que do ponto de vista isso é filosófico mais científico bom não existe uma natureza humana não existe uma natureza humana e o mito já antigo vou passar do mito de Prometheus até a genética e depois vou parar o mito de Prometheus que se encontra acho que no diálogo de Platão um protagoras que explica um mito grego antigo que os deuses reuniram todos os seres vivos para distribuir as qualidades bom então seres vivos que receberam asas para voar bom outros que podem nadar na água profunda outros que têm dentes agudos outros que correm rápido e quando chegou a vez do ser humano não tinha mais nada no saco o saco o ser humano não recebeu nenhuma qualidade natural ele nasce fraquinho fraquinho sem nada sem nada bom e prometeu que o meio deus ficou com pena dos homens e foi na grota dos deus roubar o fogo e o fogo é para vocês no instituto federal o fogo o símbolo do trabalho o símbolo da técnica bom ele foi roubar o fogo e ofereceu o fogo ao ser humano isso significa que o ser humano não recebeu nada da natureza mas recebeu a capacidade de produzir o que todos os outros seres vivos receberam bom ele pode voar mais alto do que qualquer pássaro ele pode nadar mais profundo ir mais profundo do que qualquer peixe correr mais rápido se deslocar mais rápido do que qualquer animal o ser humano produz o ser humano produz o seu próprio mundo bom e não uma natureza humana ele produz o seu próprio mundo graças ao fogo graças a técnica fundamentalmente graças a o homem cria um mundo o que o que a especificidade do homem é que ele existe no mundo que ele criou acho que isso é importante de entendermos isso e eu encontro coisas do mesmo tipo do lado da ciência moderna bom na genética o que está se desenvolvendo na genética é o que é chamado de genética epigenética bom isso significa que sabemos agora que os genes não produzem os seus efeitos automaticamente bom os genes que temos no nosso equipamento genético vai produzir os seus efeitos de acordo com o que acontece na vida das pessoas tanto genes que vão se acender de certa forma e outros que não vão se acender portanto o genético não significa que vai acontecer fatalmente bom tem que passar pelo desenvolvimento epigenético é um resultado muito importante para nós também no mundo da educação para nos livrar de qualquer forma de determinismo bom e o estudo do cérebro também das neurociências contemporâneas bom tem muito neurocharlatanismo que chamam de neurocharlatanismo mas tem também resultados científicos que são interessantes bom em particular o fato de que neurônios os neurônios não funcionam de forma isolada bom funcionam como módulos e módulos geralmente tem milhões de neurônios que funcionam juntos e por isso que está fazendo uma coisa e de repente lembra do que você estava fazendo alguns anos atrás quando começaram a fazer isso porque porque tem o nosso módulo de neurônios tem vários que vão se acender começar a funcionar juntos portanto nada de neurônio da leitura neurônio da matemática não são faixas são módulos e mais importante ainda por muito tempo os especialistas do cérebro pensavam que o desenvolvimento consistia em ligar sinapses não você sabe os neurônios se ligam com outros neurônios através através o que tem no cabo do final do neurônio que se chama de sinapse é que como o bebezinho o bebezinho tem 25% do seu cérebro já plugado enquanto o macaco tem mais de 75% no final vou explicar isso mas os cientistas pensavam que os sinapses estavam se construindo aos poucos eles descobriram uma coisa extraordinária é verdade os sinapses se construem mas tem outros que se desfazem isso significa que quando nascemos tem conexões neuronais que são prontas para funcionar e que não vamos utilizar o que se faz durante em particular entre um ano e 3 ou 4 anos é novas conexões de sinapses e o nosso bebê que está crescendo se desenvolvendo não vai começar sinapses mas o que se faz no final da adolescência como jovem adulto são sinapses que se desfazem não funcionaram não vão ser utilizados e acho que é interessante e importante também entendermos isso para saber que não tem equipamento genético cerebral que não se impõe coisa que o genético e o cultural se construem juntos se construem juntos agora para terminar para terminar com isso se não é uma conclusão o bebezinho nasce cedo demais um bebezinho deveria ficar na barriga da mãe não nove meses deveria ficar pelo menos o dobro dez ou onze meses a mais para nascer terminado como nasce terminado um macaco isso é um problema da evolução o que aconteceu o que aconteceu é que quando passamos a bipedia progressivamente passamos a bipedia aconteceu mecanicamente um estreitamento da bacia portanto também do pelvis feminino portanto as mulheres tinham cada vez mais espaço para a criança nascer quando o cachorrinho a cadela dá a luz ela não sofre são as mulheres que sofrem quando elas dão a luz os animais não mostram sofrimento particular só que a mulher tem o pelvis a bacia mais estreita e o bebezinho tem um cérebro cada vez mais grande menos do que o homem neandertal cuidado com os mitos o homem neandertal 1650 centímetros cúbicos nós temos 1350 centímetros cúbicos as mulheres estão um pouco menos mas não vão deduzir rapidamente que são menos inteligentes porque Einstein tinha o tamanho cerebral de uma mulher não tinha o tamanho cerebral de um homem não é nada automático o tamanho do cérebro cresceu 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 ao mesmo tempo a bacia da mulher diminuiu o que aconteceu? elas morrem elas morrem no momento do parto quem sobrevive? sobrevive na evolução a mulher que tem mais chance de sobreviver se ela tem caderas mais em place e como a evolução a cada geração são mulheres que tem caderas um pouco mais em place que vão dar à luz para filhas que vão ter caderas entende como funciona só que tem um limite tem limite tem que parar de aumentar o cérebro do bebezinho porque não vai passar uma prova esportiva difícil tem que mudar sabe para sair é muito complicado e portanto a solução da evolução é que a criança nasce antes de ser terminada a criança nasce antes de ser terminada metade do tempo antes de ser terminada e o que significa que ela se termina entre aspas nunca vai se terminar completamente ela se termina depois de nascer isso significa que ela está está plugada 25% cablada 25% mas os sinapses vão se desenvolver no mundo humano na interação entre outros seres humanos no mundo humano e no mundo cultural e isso faz com que o homem seja cada vez mais diferente do animal no processo da evolução acho que é interessante de saber isso para entender a relação entre o cultural o genético da mesma forma que a lactose que é importante para o bebezinho passa depois a ser perigosa pelo adulto só que as populações que criam vacas aguentam a lactose do ponto de vista genético a evolução fez com que as populações que criam vacas podem beber leite sem problema genético as populações que não criam vacas têm problemas genéticos para aguentar o leite a genética se adaptou também ao mundo cultural e isso que está sendo pesquisado nesse momento na ciência que avança e acho que são coisas importantes para nós no mundo da educação porque estamos livrando do duplo determinismo que sofremos um determinismo genético e um determinismo sociológico temos genes somos sociais mas é a educação que vai ser muito importante para saber qual vai ser o resultado de tudo isso obrigado pela sua atenção e